Indústria, comércio, turismo. São vários os fatores que podem levar desenvolvimento a uma região. No caso da cidade de Piripiri, a 160 quilômetros de Teresina, uma atividade se destaca pela geração de emprego e renda. Em Piripiri, o setor têxtil se consolidou como a principal atividade econômica da região. Aqui são gerados mais de 2.400 empregos diretos com as empresas que investem na área. São lojas, fábricas e outros empreendimentos explorando o setor de confecções. Empresas como a de Arão Vitério, que resolveu apostar em moda íntima, disponibilizando peças genuinamente piauienses, que passam por um rigoroso controle de qualidade. Atualmente, nós temos 35 indústrias no segmento de confecção, quer seja ele no lingerie, no moda casual e no jeans. Nós hoje empregamos 2.600 pessoas diretamente na indústria da confecção aqui em Piripiri. Isso é essas 36, 35 empresas, já com seus mercados assegurados aqui no Brasil. Com o investimento na linha de produção, capacitação profissional e o apoio da prefeitura, empresas de confecção de Piripiri ganham novos mercados consumidores. As peças aqui são de alta qualidade, são bem resistentes. Eu adoro as peças. E sem falar no design, né? Bem bonito. Eu adoro. Toda vez que as fábricas têxtil querem alguma coisa, reivindicam, elas vêm até a prefeitura e aqui são atendidos. E na medida do possível, o prefeito Luiz Menezes não mede esforço para poder ajudá-las. A própria prefeitura tem sido parceiros, motivadores e incentivadores, né? Trazendo cursos de capacitação, de qualificação profissional, para que a gente possa estar cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, solidificando mais o nosso polo de confecção aqui de Piripiri. Para regularizar as situações trabalhistas, a Vara do Trabalho de Piripiri desenvolve um importante papel, tanto para os empregadores como para os empregados do setor têxtil. Com a chegada da Vara do Trabalho em Piripiri e em toda a região, que abrange 19 municípios, a quer queira, quer não, a presença do judiciário trabalhista na localidade, ela já impõe rédeas, tanto para o empregado como para o empregador. Com a presença da Vara, instalada desde 2005, existe um porto seguro. A Vara do Trabalho de Piripiri, ela recebe as reclamações trabalhistas aqui de Piripiri, da região, de pessoas que moram aqui, que trabalharam em outros locais, e elas entram aqui com ações contra as empresas que elas trabalharam, inibindo essas ações de empresas que tentam lesar o trabalhador nos seus direitos. Foi inaugurada aqui uma vara da Justiça do Trabalho, exclusivamente para fiscalizar. E para nós, que sempre nos propomos a trabalhar de uma maneira correta, listamente, obedecendo as leis, foi benéfico, porque a gente viu que ficou igual para todos, que não tem mais aquela concorrência desleal. Ela foi bastante benéfica à implantação da Justiça do Trabalho aqui no nosso município de Piripiri.